Jesus Cristo orando no monte de Hexêmani, uma oração bastante intensa ao Pai, Ele disse, Senhor Pai, se possível for a parta de me esticar-se, de certo naquele momento Jesus não queria partir e deixar a sua igreja, né? Deus ouvindo, silenciou-se, e Jesus compreendendo o silêncio de Deus, disse, olha, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Então naquele momento, naquele ato crucial, Satanás perde toda a guerra sobre a tua vida, sobre a minha vida, ele perde todo o direito sobre a nossa história humana, Jesus nos comprou. Jesus disse, aqui estou, esme aqui, deixai-os ir, deixai-os ir para que se cumpra, que todos aqueles que o Pai me enviou, eu não perdi nenhum. Eu quero dizer para você nesta mensagem que Jesus não abrirá mão da tua alma. Deus abençoe. Eu quero dizer para você, você não é? Eu quero dizer para você que Jesus sistêm. Obrigado.